Tem uma reportagem da Folha de São Paulo sobre o caso das americanas que vai me levar a uma reflexão mais geral sobre grandes corporações que eu quero trazer para vocês. Todo mundo está sabendo das lojas americanas, declarando, quer dizer, estão havendo rios de dinheiro, enfim, todo mundo sabe disso. Bem, os bancos entraram na justiça para chegar ao patrimônio pessoal de sócios bilionários das americanas. Eu estou achando isso uma maravilha. Banqueiros e bilionários querem se atracar aí com o negócio das americanas? Eu vou pegar a pipoca, começar a comer uma pipoquinha aqui e dizer pode brigar, pode confusão entre vocês e a gente vai estar se deliciando. Só que o detalhe sobre as americanas, que é uma mega corporação brasileira, enfim, uma multinacional também, as lojas americanas, eu nem sei se ela é multinacional, mas é uma grande corporação. Ela é uma corporação que, por causa do volume de pessoas que emprega, do volume de vendas dela, ela entra naquele conjunto de corporações que historicamente são beneficiados por renúncia fiscal. O que é um absurdo, que eu espero que o novo governo venha a rever e retirar esses benefícios, ainda mais tendo em vista como eles administram essas empresas, dando lucros milionários, milionários, às vezes bilionários, para os seus sócios, enquanto destrói a empresa. Depois que o BTG Pactual e o Votorantim executaram dívidas da americana, levando a companhia a pedir recuperação judicial, grandes bancos agora querem obrigar o trio de acionistas, os bilionários, Jorge Paulo Lehmann, Beto Cicupira e Marcel Teles, a ressarcir-los com patrimônio pessoal. Vai atrás do Lehmann, vai, vai, vai. Se você não se lembra, o Lehmann é uma das pessoas por trás do Renova Brasil, Renova BR, muita gente fazia associações entre ele e a Tabata Maral, enfim. A investida é liderada por Bradesco, Safra e Santander, que ajuizaram ações para a produção de provas nessa semana. Com isso, eles querem atestar que houve fraude na gestão da gigante do varejo, o que abriria caminho para a cobrança de dívida dos três, de demais acionistas e até de administradores. Esse caminho é possível por meio da desconsideração da personalidade jurídica, mecanismo excepcional previsto em lei e tal. Olha, uma das coisas que me incomoda em toda essa história é o seguinte, o Brasil precisa rever um pouco a sua legislação, aliás, precisa rever muito sua legislação quando se refere aos crimes de estelionato, de... porque, às vezes, a pessoa não tem nada no seu nome e não é o caso desses bilionários. Eles têm muita coisa no nome deles e vai dar para ir atrás do dinheiro deles. Mas muitos crimes menores, a pessoa, às vezes, não tem nada no seu nome, aí o tribunal se sente atado e a pessoa não tem como ser presa por isso. Nós não temos pena de prisão para esse tipo de crime. Eu discordo desse tipo de visão sobre o direito. Eu não sou advogado, mas eu entendo que, olha, gente que fralda, que rouba, que é estelionatário, enfim, e que, vamos supor, que eles cometeram um golpe, tipo aquela moça que cometeu golpe roubando dinheiro da formatura de medicina lá da USP, e ela não pode ser presa, eu discordo disso. ou se ela não conseguir produzir o dinheiro, entendeu? Ela deveria ser presa, sim. Eu acho que ela deveria ser presa, sim. Ter uma punição de tempo em cadeia, até para coibir um pouco esse tipo de crime. Porque, no Brasil, a sensação que eu tenho é que muita gente comete esse tipo de crime porque acha que nada vai acontecer com eles. Aliás, tanto estelionatários do baixo escalão quanto estelionatários do alto escalão, eu acho que tem esse problema. E é muito importante os estelionatários do alto escalão também serem punidos com apropriação de patrimônio, por isso que eu estou trazendo essa notícia dos bancos, porque eu acho, mas os bancos estão buscando o ressarcimento deles, da dívida que tem com eles. Mas e a dívida que as lojas americanas têm com o Brasil? Porque ela foi beneficiária de várias políticas de renúncia fiscal e nunca pagou, né? Enfim, é caminho para que os acionistas paguem por prejuízo com seus próprios bens. Na ação do Bradesco, o banco pede até que a justiça autorize imediatamente por meio de eliminar a busca e a apreensão de todas as caixas de e-mail institucional dos diretores integrantes do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria, dos funcionários da área de contabilidade e finanças, tanto dos atuais como daqueles que ocuparam esses cargos nos últimos dez anos. Essa pedida aqui do Bradesco, só para vocês entenderem, é estratégica pelo seguinte. É praticamente certeza que nessas caixas de e-mail institucional e tal, a gente vai encontrar um monte de irregularidades, um monte de coisas que indicam que os acionistas eram pagos com o dinheiro da empresa enquanto a empresa sangrava em pagar suas próprias dívidas. aliás, eu gostaria de lembrar, e aí como eu sou historiador e eu tenho uma memória boa para essas coisas, eu gosto de lembrar, eu gostaria de lembrar, vocês lembram quando nos Estados Unidos teve aquele pacote do Obama para salvar as grandes empresas de seguro, para salvar o crash da bolsa e tudo mais? Vocês sabem o que essas empresas fizeram? depois que o Estado americano injetou trilhões de dólares? Vocês não sabem, não? Eu vou dizer para vocês. O Estado americano, Estado americano, estadunidense, se preferirem, essas empresas, elas deram bônus milionários para os seus acionistas. Os acionistas das empresas receberam bônus milionários. e quanto as empresas deviam rios de dinheiro para o Estado e deviam dinheiro muitas vezes para trabalhadores que não estavam recebendo dos seus salários, deviam dinheiro para credores de bancos. Eram empresas que estavam devendo um monte de dinheiro na praça. Receberam um monte de dinheiro. Primeiro a providência dá bônus para os acionistas, para os executivos, para a classe executiva. isso deve causar uma grande revolta em vocês. Mas eu digo, do ponto de vista do capitalismo e do ponto de vista de como o capitalismo financeiro que nós vivemos ele opera, é exatamente isso que a gente espera. E para que isso não aconteça, a entrega, ou seja, como o Estado opera esse tipo de operação é muito importante. Por isso que eu defendo que se o Estado for entre aspas, salvar uma grande empresa porque considerar que deixar ela falir é pior, o Estado tem que ter um contrato. Beleza, o dinheiro vai entrar, mas vocês não vão poder dar bônus. A gente vai demitir, investigar todos esses executivos aí porque quem tiver feito falcatrua vai todo mundo pegar cana, cadeia e quem tiver sido incompetente vai ser simplesmente demitido, e nós vamos reestruturar a empresa e a empresa agora vai ser uma empresa de capital misto ou vira uma empresa pública ou vira uma empresa de capital misto em que o Estado vai ter um poder de gerência muito grande. Aí vocês disseram ah, nessas condições a gente não quer dinheiro. Ah, então fique sem. Não vou te dar, não. Eu acredito que a negociação tem que ser assim. porque essa prática histórica do Estado ir lá salvar essas empresas e depois elas agirem dessa maneira não pode. Olha só, eles citam também os backups dos documentos arquivados, seja armazenados pela justiça com o fim de preservar a prova a ser objeto de experiência investigativa que aqui pede para verificação dos detalhes de fraude. Tem tanta fraude lá, é certeza que tem, gente. é certeza. Vai ter muita fraude. Olha o André Diniz aqui, chegou. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Eloina. Eloina. Desculpa, eu vi de longe, achei que era a Helena. Peço desculpas. Enfim, eram esses os comentários que eu queria dar para vocês sobre a questão da loja americana. que eu vi de longe. eu vi de longe. eu vi de longe. Eu vi de longe. Obrigado.